Olá, sou o Filipe Teixeira, tenho 26 anos, trabalho na Olisipo e tenho um lobby favorito, que é tiro desportivo. Eu trabalho remotamente, dá para conciliar as tarefas de casa mais as tarefas de trabalho. O que eu faço é a correção dos cartões cinhos dos telemóveis. Adoro a equipa com trabalho, seja da Amel, seja da Olisipo, adoro. Em 2014, fui campeão da Europa de Júniores na Hungria, mas em 2015 consegui logo ser vice-campeão da Europa, onde sou o único português e Júnior que consegui dois títulos de grande nível europeu seguidos. Consegui ganhar 4 vezes a Taça de Portugal de Júniores e este ano estamos a começar agora a nova época para ter a classificação para os Jogos Olímpicos. O meu conselho para alguém que queira conciliar o seu hobby com a sua vida profissional é nunca desistir. Vão haver momentos difíceis, mas com esforço e dedicação o resultado vai compensar. Tchau! Tchau! Tchau!